A CIDADE NO BRASIL Sabiam que todas essas histórias que já ouviram tem raízes no ocultismo? Você conhece esse tipo de história? Ah, eu conheço todos os tipos de histórias. Olha, o que temos aqui? Toma, toma. Só estou tentando explicar. A velha Mary é realmente... Assustadora! Contos macabros para quem ama o dia das bruxas.